Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Pô tá chuvoso, o clima tá gostosinho Vou jogar tudo dentro pra fazer o joaquim Tempinho chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo cama, agatar e um fiumezinho Bote, bote, bote que gostoso pra fazer o joaquim Bote, bote que gostoso pra fazer o joaquim Na pedra tá ganhento, depois só deixa aqui Mais um CPF que o parece Bote, bote, bote que gostoso pra fazer o joaquim Bote, bote que gostoso pra fazer o joaquim Na pedra tá ganhento, depois só deixa aqui Mais um CPF que o parece Tempinho chuvoso? E aí, e aí, e aí, o Oliveiro no Beat O mais brabo de Recife Bote que gostoso pra fazer o joaquim Bote que gostoso pra fazer o joaquim Eu tô no 17, o setor dos moleque Só ratão nervoso que as novinha conhece O tempo tá chuvoso, o clima tá gostosinho Vou jogar tudo dentro pra fazer o joaquim Tempinho chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo cama, a gata e um fiumezinho Bote, bote que gostoso pra fazer o joaquim Bote que gostoso pra fazer o joaquim Na pedra tá ganhento, depois só deixa aqui Mais um CPF que o parece Bote, bote, bote que gostoso pra fazer o joaquim Bote, bote que gostoso pra fazer o joaquim Na pedra tá ganhento, depois só deixa aqui Mais um CPF que o parece Cê é pichuoso? Ia, 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 ei, Oliveiro no Beat Calma O mais brabo de Recife Acessem agora no Youtube Biddy Augusto e DJ Thiago de Paratybe Cê é pichuoso, 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 cê é pich